Nós temos uma foto de alguns integrantes da PQI, num dos trabalhos que a gente fez com a turma de publicidade no teatro da UFMT. E aqui à direita nós temos alguns alunos também com os integrantes da Associação Mato Grossense de Dyslexia, que foi outra demanda que a PQI recebeu para fazer vídeos falando sobre o estigma da dislexia, como a sociedade vê, como é a dislexia. Bom, antes de falar do PQI Atualidades, eu vou falar do PQI em si. A PQI tem vários trabalhos desenvolvidos pelos alunos, entre eles o PQI Atualidades. Temos também o PQI Crítica, que nasceu em conjunto com a Sessão Belo Belo, que é uma sessão de filmes que a gente criou, que acontecia todas as terças-feiras, às duas horas da tarde, no Cineclube Cochiponês, que fica dentro da UFMT, que era uma forma de nós, alunos, podermos ver os filmes que são trabalhados em sala de aula e trazer outros filmes também que fazem parte do nosso cotidiano e poder debater. E desse debate surgiu o PQI Crítica, que são críticas cinematográficas feitas pelos alunos acerca dos filmes que são vistos dentro da Belo Belo. A Belo Belo, inclusive, tem página no Instagram e no YouTube com vários produtos que a gente faz. Bom, o PQI Atualidades, ele nasceu como uma iniciativa da gente poder se expressar e criar conteúdos dentro da PQI e colocar em prática as coisas que a gente vê em sala de aula, propor discussões, debates, projetos e outras coisas. Ele hoje conta com quatro quadros, que são os Belos da Belo Belo, Alunos Falam no Cine, Mulheres Fazem Cinema e o PQI Atualidades 4, que foi agora feito durante a pandemia, retratando os alunos nesse contexto de isolamento social. Aqui à esquerda, nós temos o... Nós nos preparando para poder fazer a nossa conversa com a cineasta Gloria Boes, que foi nessa salinha do PQI e aqui na direita, nós temos alunos reunidos em uma das reuniões em que a gente, depois da aula, a gente se juntava para debater as demandas, discutir como seria feito e o que ia fazer ali para frente. Bom, o Mulheres Fazem Cinema, que é o PQI Atualidades 3, que é o tema desse projeto aqui, ele foi uma roda de conversa que a gente fez com a cineasta Mato Grossense e Gloria Albuez. A Glorinha, como a gente costuma chamar ela, ela trabalha no audiovisual desde o final da década de 70, como roteirista e diretora de TV, vídeo, cinema, e ela foi pioneira no cinema Mato Grossense e na área de documentário também. Esse grupo, ele foi formado por quase todas as integrantes femininas da PQI, foi uma ideia do professor, ele apenas orientou a gente, ele não participou do processo em si, e foi uma experiência muito bacana que a gente teve. Aqui, nós podemos ver, à esquerda, a gente reunido com a Glorinha ali no fundo, antes, se preparando, e aqui à direita nós temos ela de franjinha, que é a cineasta no final do nosso encontro. Bom, esse encontro, a gente definiu algumas funções, o professor nos orientou, algumas já trabalhavam na PQI, o meu foi o meu primeiro trabalho na PQI, meu primeiro trabalho como produtora, e acabou que, na execução em si, todo mundo se ajudou e fez um pouco de cada. Então, eu era produtora, mas eu mexi na câmera, eu ajudei no som, quem estava no som ajudou na produção também, na edição, e foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito rica, foi, assim, eu acho que uma oportunidade enorme para todas nós de ter contato com ela, que é um ícone mesmo do cenário local, Mato Grossense, e acredito, do Centro-Oeste também, e também uma experiência muito grande, muito boa, no cenário feminino, de ter oportunidade de ter esse grupo de mulheres, de ter esse grupo de alunas, e de trabalhar junto, de se ajudar, de conversar, e ter essa conversa com ela, que foi tão legal, foi, assim, muito íntima, muito sensível ao diálogo que a gente teve com ela, e de saber como foi ser cineasta no final da década de 70, num cenário tão masculino, como é ser hoje em dia, que querendo ou não continua sendo um cenário masculino, e, enfim, foi uma experiência riquíssima, ótima, e que trouxe muitos laços, porque a gente, nós como alunas e integrantes da PQ, nós nos aproximamos, e foi sensacional. Por fim, o PQ Atualidades, os três volumes, eles passaram, eles foram exibidos na 18ª Mauau, que é uma amostra de audiovisual que acontece na UFMT há 18 anos, onde os alunos podem exibir trabalhos que fazem nas matérias, e a Glorinha estava na plateia, o PQ Atualidade 3 foi o último a ser exibido, foi, digamos, um sucesso de público, teve uma recepção muito calorosa, no final a gente foi aplaudido de pé, e muito por causa dessa questão, dessa contribuição feminina, de ter sido um trabalho realizado, produzido, editado, só por mulheres, e de estar passando num auditório cheio, no final de uma amostra como a Mauau, que é muito importante no nosso cenário local. Bom, aqui no final nós temos as redes sociais do PQ, que é o nosso site, pequicomcâmera.cuiabapan.pr, o nosso Instagram, arroba pequicomcâmera, e o nosso YouTube, pequicomcâmera, UFMT, e aí se eu ainda tiver um tempinho, eu gostaria de mostrar o site rapidinho para vocês. Tem sim, Luisa, pode mostrar. Ok. Está aparecendo? Sim. Bom, aqui é o nosso site, o pequicomcâmera.cuiabapan.pr, aqui tem o, vários dos nossos, dos nossos, todas as nossas produções, e aqui, nessa página, o Pequi Crítica, como eu falei, que começou junto com a Sessão Belo Belo, que são críticas cinematográficas de filmes que a gente assistiu, e às vezes estudou em sala de aula também, que foram realizadas por alguns alunos que fazem parte da Belo Belo, e fora da Belo Belo também, que são integrantes do Pequi. Bom, aqui vocês podem acessar essas críticas, e aqui nós temos algumas das nossas produções feitas por nós, que não são institucionais, que como eu falei, são os Pequi Atualidades. temos o quadro, o primeiro, que são os Belos da Belo Belo, o Alunos Falam a Cine, e o nosso Mulheres Favem Cinema, que bom que conseguimos. E é isso, esse foi o nosso projeto de extensão, o Pequi Crítica. Fiquem à vontade para acessar nossas redes, conhecer nossos conteúdos, tem muita coisa bacana, tanto na página da Pequi, como da Belo Belo também, e estou aqui à disposição de dúvidas e questionamentos. Legal, muito obrigada, Luísa, pela apresentação, parabéns pelo trabalho, pelo projeto, acho que é nítido na tua fala, o teu envolvimento, e o quanto isso também te transformou, essa participação, assim como o Cauê, como alunos aqui da nossa sessão, demonstram esse impacto, que a extensão causa na formação de vocês, é muito bonito de ver essa trajetória. Gente, alguma pergunta para a Luísa? Alguém quer fazer algum comentário? Estamos com o espaço aberto. Vou aproveitar para fazer um comentário, Luísa, se alguém for formulando a pergunta nesse meio tempo. Aqui na Universidade Fivari, como eu disse, eu sou do Rio Grande do Sul, nós temos um programa de extensão voltada à cultura, que é o Conexão Cultural, e nós tivemos uma ação, e agora, quando tu trouxe ali, no finalzinho, essa ideia do Mulheres Fazem Cinema, que se converge com essa atividade de vocês. Claro, o nosso é só uma ação dentro de um programa, não é o objetivo, mas nós fizemos a inserção nas redes sociais também, por agora estar um pouco mais limitado com as ações em função da pandemia, várias postagens sobre mulheres que fazem cinema. justamente para fazer essa difusão. Se quiser conhecer, eu vou botar ali o link do Instagram, pode dar uma olhadinha também, daqui a pouco a gente pode fazer alguma interlocução com vocês, e talvez até apresentar essa cineasta regional que vocês trabalharam, porque acho que é uma crítica bastante importante, tanto a baixa inserção, de nós termos um público mais masculino nessa área, mas também de poder mostrar como é relevante o trabalho das mulheres que estão fazendo cinema. Então, bem legal, me lembrei da ação pequenininha que nós temos aqui, mas daqui a pouco a gente, unindo esforços, consegue fortalecer ainda mais essa difusão sobre o trabalho das mulheres no cinema. Com certeza, eu vou olhar depois o que você colocou aí, inclusive, se mulheres fazem cinema, ele é para ter continuidade, não é para ser só esse volume, só que como veio a pandemia, a gente ficou limitado de poder conversar com outras cineastas, mas a ideia é de trazer essas mulheres que estão em cena, no audiovisual Mato Grossense, para ter essa chance de poder conversar, de falar nesse cenário que além de não ser muito expandido, por não estar no eixo sul-sudeste, mas também por ser um local ainda tão masculino e que às vezes elas acabam ficando, digamos, eclipsadas pelas outras produções e, digamos, vozes masculinas que tem nesse cenário. Com certeza. E, Luísa, essas críticas que vocês têm, esse conteúdo, vocês conseguem identificar se têm acessos também da comunidade externa, não só da comunidade acadêmica, vocês têm algum chamamento, alguma interlocução que vocês consigam atingir também o público fora da universidade? Então, por enquanto, pelo menos assim, até onde eu sei, o nosso público ainda é muito público universitário mesmo, porque nós temos as redes sociais, e a maioria das pessoas que acessam são pessoas ligadas a nós dentro da universidade, ou assim, amigos, família, e, então, assim, acredito que, inclusive com a Belo Belo, que a gente está tentando ter um público maior, né, que aos poucos a gente vai conseguir sair, expandir também esse público de acesso. Eu acho que é bem bacana, até o Cauê escreveu ali, né, sobre essa possibilidade de vocês transbordarem, né, os muros da instituição, assim, e poderem levar, porque eu achei riquíssimo, assim, o trabalho, acho que é bem bacana, e eu acho que, para além dos acadêmicos, né, e do público da universidade, seria bem interessante vocês proporcionarem, a partir das experiências que vocês tiverem, o debate também para outros públicos, né, o Cauê comentou ali que eram com escolas municipais, né, essa iniciativa ali que ele apresentou, não sei se ele quer falar um pouquinho, mas também, talvez, com outros públicos, né, até de mulheres, para incentivar essa inserção, ou outros que pudessem também receber esse trabalho tão rico de vocês, né, de uma forma que se promova isso. Quer contar um pouquinho, Cauê, como é que é esse projeto? É da universidade de vocês? Isso, esse projeto é aquele que eu mencionei na minha apresentação, também faz parte desse processo de comunicativo, porque esses debates precisam estar com crianças também, né, sendo apropriados para crianças do ensino fundamental e até mesmo do ensino médio. E daí a gente pensou, o programa Mônima Mídia é mais novo do que o Vigilante Interlinhas, ele está aí há 10 anos, ganhando até treinos em audiovisual. Por quê? Porque ele trabalha junto com as crianças, as crianças criam o roteiro, as crianças gravam as cenas, as crianças, então, é esse processo contínuo entre professor, as crianças e os universitários, então, a gente trabalha as crianças, os jovens, os adultos, e tem professores que são idosos, então, ali a gente trabalha vários públicos e levando os debates do programa Mão na Mídia, no Vigilante Interlinhas. Por exemplo, se a gente precisasse falar sobre o racismo, por que não pensar, então, nesses estudantes entenderem o que é racismo e mostrarem por meio da sua narrativa audiovisual como eles compreendem, como eles compreendem isso, né? Mas daí, eu trago como sugestão mais para essa metodologia e do comunicativo de participação e acho que é para trocar também algumas figurinhas, né? Porque eu vi muita coisa interessante que vocês fazem, algumas que eu dei de eu tempo de anotar e que seria legal a gente compartilhar, tentar fazer parcerias interinstitucionais, né? Para a gente trabalhar uma linha de frente mais forte. Obrigado pelo tempo de falar novamente. Bom, eu acho que isso é, enfim, isso é muito importante e eu acho que isso enriquece para todo mundo, né? Essas linhas de, digamos, de apoio e de agregar mesmo. Nós temos esse exemplo pequeno, que é a, como eu falei, essa questão da Pequi com a Belo Belo, que já, já agregou bastante e acredito que expandir isso para além da UFMT também é uma forma da gente levar, expandir também essas outras formas de, de olhar, de, enfim, do, dessa questão toda do audiovisual, né? E dessa, dessa, digamos, dessa cena local também de poder expandir tudo isso. Muito bacana. Muito obrigada, Luísa, pela tua apresentação. Eu te agradeço. muito obrigado, Obrigado.